Presta atenção, Sumaré! Tula Luana Eu moro em Sumaré, São Paulo Sumaré, São Paulo Que é um moleque? Tiago é o nome dele Moleque safado, moleque safado Ele cancelou o nosso pedido aqui da região de Sumaré Aqui da região de Sumaré Atenção, restaurantes de Sumaré Vocês querem abraçar o mundo? Antes vocês não tivessem chegado aqui em Sumaré Aqui em Sumaré Moleque, Sumaré, São Paulo Isso aqui é um clube Moleque, Sumaré, São Paulo Sumaré, Sumaré, São Paulo Moleque, Sumaré, São Paulo Já me tem a sete metros Moleque, Sumaré, São Paulo Sumaré, Sumaré, São Paulo Luana, Ponte dos Santos Celeridade na internet Celeridade Eu quero comunicar Que Sumaré Vocês não sabem, faz parte do Brasil Mas decodei a população de Sumaré E a população de Sumaré Show Leu, Sumaré, Sumaré, São Paulo Eu vou alimentar tudo aqui Sumaré, Sumaré, Sumaré Sumaré, Sumaré, Sumaré Ah, vai se fuder Entrega meu lanche, caralho Aqui da região de Sumaré Toma no meio do seu cu Se não tomou Você vai tomar é agora Tomou Você vai tomar é agora Atenção, restaurante De Sumaré Que pegou a bicicletinha dele E foi dar o rabo por aí Atenção, restaurante Restaurante Atenção, restaurante De Sumaré Sumaré Sumaré, Sumaré Isso aqui é o foco Sua, 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 Sua Sumaré, Sumaré Já o que tenho Sete e meio Sete e meio Sumaré, Sumaré Sumaré, Sumaré 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 O mundo anda Ponte dos anos Tem levidade na internet O ex tem levidade Eu vou brincar O nome é Sumaré Sumaré Isso aqui é o foco Isso aqui é o foco Sumareço pom. Sumareço pom. Sumareço pom. Muluana. Sem liberdade na Internet. Sem liberdade. Sumareço pom.